Alô, galera do agro. Alô, galera do agro. Começa agora o Cedezão Pecuária Oliveira Padilha. Pecuária Oliveira Padilha. Direto de Santo Antônio da Padilha Padilha Paraná. Mó saudade do seu lobby. Imagina a gente cortando a PR com o som no tralo na nossa caminhonete. Ouvindo Calvary Roll. São as tops do agro. Tipo Yellowstone. Mas tem caminhonete tem fazenda e usa camisa da Kombi, Kombi, Kombi. A ideia é sua. A produção é dele. DJ Robson Caetano. DJ Robson Caetano. Ainda doce. Ainda doce. Barracão veio a sobrar. Pecuária Oliveira Padilha. São as tops do agro. Hoje eu vou arregaçar essa cidade. Ha, ha, diacho. Hoje eu tiro em boca vai piar vai. Toma. Tomo vai piar a noite inteira. Ai ai ai. Hoje eu quero jogar. Vou tomar muita cerveja. Hoje eu quero arrepiar. Aô, potência. Toma. 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 É que é dez anos de boteco, relaxa Se der alguma coisa, nós vamos pro meio do povo E não é fazer voz e violão Pode ficar tranquilo, fazer um? Pode Menina, caça comigo que você não passa foda Beijinho, beijinho Robinson Caetano O papai chegou Toma 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 Hoje eu quero enxugar Não toma muita cerveja Hoje eu quero aliviar Hoje eu tiro em pó, que vai piar Vai! Vamos! Vamos! Faz a lança ao pé da goceira Hoje eu tô com dor de mim Gava, não gava assim Tava sim, mas sim Hoje eu vou arregaçar essa cidade Toma, toma Pecuária, Oliveira Padilha, Santo Antônio da Platina, Paraná Ajeita na traia, lança a boiada Bebe, tenho saudade de você, tá fazendo o que? Tô contando as horas pra te ver, só pra não esquecer Eu nunca esqueci tudo que a gente fez, naquela cama, naquele quarto Eu nunca esqueci tudo que a gente fez, nós dois suando com um aligado Meu quarto é top, mó saudade do seu lobby Daquele sobe e desce, daquele desce e sobe Chama no que eu vou, é que seu corpo Uh, meu quarto é top, mó saudade do seu lobby DJ Robson Caetano, o Brasil para e a roceta pega Saudade, daquele love com gosto de sacanagem Beijo de espuma dentro da hidromassagem É só falar que eu te pego e a gente parte Na maldade Saudade, daquele love com gosto de sacanagem Beijo de espuma dentro da hidromassagem É só falar que eu te pego e a gente parte Pra maldade Ô saudade DJ Guga E eu na castela Quero me esquecer Eu nunca esqueci tudo que a gente fez, naquela cama, naquele quarto Eu nunca esqueci tudo que a gente fez, nós dois suando com um aligado Uh, é que seu corpo Uh, meu quarto é top, mó saudade do seu lobby Daquele sobe e desce, daquele desce e sobe Chama no que eu vou, é que seu corpo Uh, meu quarto é top, mó saudade do seu lobby Daquele sobe e desce, daquele desce e sobe Chama no que eu vou Saudade Daquele love com gosto de sacanagem Uh, hum Beijo de espuma dentro da hidromassagem É só falar que eu te pego e a gente parte Na maldade Ô saudade Daquele love com gosto de sacanagem Uh, hum Beijo de espuma dentro da hidromassagem É só falar que eu te pego e a gente parte Pra maldade Ô saudade Pecuária Oliveira Padilha Sust-ups do Agro Não sei se eu devo te contar Mas essa noite eu tive um sonho Não tô querendo te assustar Com minhas loucuras e os meus planos Você com a minha xadrez, o pé no painel Tirando umas fotos com o meu chapéu Parece filme, mas é nóis Eu te escolhi, você me escolheu Os beijo rolo e a live bateu Agora é você e eu Imagina a gente Contando as BR Com o som no talo Na nossa caminhonete Ouvindo o country roads A gente só para pra fazer amor Imagina a gente Contando as BR Com o som no talo Na nossa caminhonete Ouvindo country roads A gente só para pra fazer amor Tribuna e Jaca Fernanda e Sorocaba Olha o country roads aí Fala galera, aqui é o Fiduma E aqui é o Jeca Nós também estamos com o DJ Robson Caetano Toca nóis aí Você com a minha xadrez, o pé no painel Tirando umas fotos com o meu chapéu Parece filme, mas é nóis Eu te escolhi, você me escolheu Os beijos rolou e a vibe bateu Agora é você e eu Imagina a gente Contando as BR Com o som no talo Na nossa caminhonete Ouvindo country roads A gente só para pra fazer amor Imagina a gente Contando as BR Com o som no talo Na nossa caminhonete Ouvindo country roads A gente só para pra fazer amor Imagina a gente Contando as BR Com o som no talo Na nossa caminhonete Ouvindo country roads A gente só para pra fazer amor A gente só para pra fazer amor Pecuária Oliveira Padilha Santo Antônio da Platina Paraná Eu deveria ter descarregado Um caminhão de areia Num lugar errado Do que ter beijado você Do que ter amado você Do que ter amado você Eu dava tudo pra você pegar suas coisas e mudar pra outro mundo Encher o copo de álcool e não ver o seu gosto no fundo Eu dava tudo pra voltar no exato segundo Eu entrei no quarto dela Que eu ranquei a roupa dela Que eu passei a minha língua nos cantos das pernas dela Ai meu Deus Ranca ela do meu peito Porque só um milagre pra esquecer daquele beijo Alô Robson Caetano Não existe boi veiano Nem mulher ciumenta Marcota no ferro Deixa cair Você tem pra um licor Eu dava tudo pra você pegar suas coisas e mudar pra outro mundo Encher o copo de álcool e não ver o seu gosto no fundo Eu dava tudo pra voltar no exato segundo Que eu entrei no quarto dela Que eu ranquei a roupa dela Eu passei a minha língua nos cantos das pernas dela Ai meu Deus Ranca ela do meu peito Porque só um milagre pra esquecer daquele beijo Que eu entrei no quarto dela Que eu ranquei a roupa dela Eu passei a minha língua nos cantos das pernas dela Ai meu Deus Ranca ela do meu peito Porque só um milagre pra esquecer daquele beijo Para safonê Nem com milagre as vezes eu esqueço viu Pecuária Oliveira Padilha São as taxas do agro Viajei pra fechar um contrato multimilionário lá na capital Tinha os gringos de zóio puxado Querendo meu gado negócio global Tudo certo, tudo assinado Me chamaram pra comemorar Mas achei o lugar invocado Nunca fui revistado pra entambar É Tum 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 E não tem nada de letras Moda que toca lá É só loucura com doideira É Tum 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 Luz de escane e fumaceira Essa tarde remoada É só loucura com doideira É o Tum 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 Jornelor e Texan Colocaram o agente apartado Num lugar cercado Igual animal Disseram que era camarote Mas na minha terra o nome é curral Só tinha eu de chapéu Luzume me olhava torto Mas... Luz de escane e fumaceira O top da balada É Tum 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 E não tem nada de letras Moda que toca lá É só loucura com doideira É Tum 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 Luz piscando e fumaceira Essa tarde remoada É só loucura com doideira É Tum 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 E não tem nada de letras Moda que toca lá É só loucura com doideira É Tum 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 Luz piscando e fumaceira Essa tarde remoada É só loucura Com doideira Aqui não, Nutelinha Pecuária Oliveira Padilha Sun Tum Doado Caveira de pasto Copo de requeijão Churrasqueira de roda de caminhão Leva um quilo de carro E o que for beber Hoje é sexta Quem fez, fez Quem não fez, não vai fazer E os P.O. segunda-feira A gente vê Quando chega no grupo Churrasquinho Quem anima A cerveja Abri sozinha E chega o cantor Oficial das farrinha A cerveja Abri sozinha Quando toca os matão As montéria E os breguinha A cerveja Abri sozinha Tá me dando sede, Fortaleza Siga nosso Instagram Arroba BJ Robson Caetano Oficial Caveira de plástico Copo de requeijão Churrasqueira De roda de caminhão Leva um quilo de carne E o que for beber Hoje é sexta Quem fez, fez Quem não fez, não vai fazer E os P.O. segunda-feira A gente vê Quando chega no grupo Churrasquinho Quem anima A cerveja E chega o cantor Oficial das farrinha A cerveja A cerveja Abri sozinha Quando toca os matão As montéria E os breguinha A cerveja Abri sozinha E chega no grupo Churrasquinho Quem anima A cerveja Como é que é? Como é que é? Oficial das farrinha A cerveja Abri sozinha Quando toca os matão As montéria E os breguinha A cerveja Abri sozinha Joga a mão pra cima E faz barulho aí Fortaleza Por gentileza Pecuária Oliveira Padilha Santo Antônio da Platina Paraná Aumenta o som aí Uau Pega no brilho Pega no brilho Joga lá Essa menina é breba mesmo Quero ver quem segura Nossa mãe derruba Vaca forte Falcões Chiribula Torça de eletrofunk Aô Tocada bruta Veni Me Trenque Pula 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 Veni Veni Me Trenque Pula 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 Veni Veni Me Trenque Pula Joga pro Girai Uai Joga pro DJ Tumas Veni Veni Me Trenque Pula Joga pro DJ Tumai Lirava Desce E segura Veni Veni Me Trenque Pula Abruma Seus Cara De Tabaco Quem tá Feliz DJ Robson Caetano Põe no Doce Põe no Doce Põe no Põe no Põe no Põe no Põe no Põe no Girai Uai Joga pro DJ Tumas Veni Veni Me Trenque Pula Joga pro DJ Do Baile Lirava Desce E segura Veni Veni Me Trenque Pula Pecuária Pecuária Trenque 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 É nóis que banco rolê, o ronco tá 4x4, faz elas tremer DJ Robson Caetano, o DJ que arrebenta Jatinho particular, no Mato Grosso ao Paraná Fazenda no Paraguai, as paraguaias Toca, toca boiadeiro, fuberante traz dinheiro Ouro branco espalhado no pasto inteiro Várias notas no corte, uns gatos de corte O agro tá forte, nem precisa falar Os boiadeiro não para, nós faz o PIB girar E as cocota descer, o ronco tá 4x4, faz elas tremer Nós vai outro patamar, é nóis que banco rolê O ronco tá 4x4, faz elas tremer Nós faz o PIB girar, e as cocota descer O ronco tá 4x4, faz elas tremer Nós vai outro patamar, é nóis que banco rolê O ronco tá 4x4, faz elas tremer Nós faz o PIB girar, e as cocota descer O ronco tá 4x4, faz elas tremer Nós vai outro patamar, é nóis que banco rolê O ronco tá 4x4, faz elas tremer Nós faz o PIB girar, e as cocota descer O ronco tá 4x4, faz elas tremer Nós vai outro patamar, é nóis que banco rolê O ronco tá 4x4, faz elas tremer O ronco tá 4x4, faz elas tremer Fala moçada, aqui é o Felipe Aqui é o Rodrigo Ó, a gente também tá aqui com o nosso parceiro Robson Caetano Toca nóis aí, rapaz E tá, então tá Era alguém parecido, seu sapato nem viu A tá, então tá Então explica essa foto sua EJ Robson Caetano Calou, porque a língua tem culpa Acabou, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é pra mim E já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala Pecuária Oliveira Padilha Santo Antônio da Platina Paraná Calou, porque a língua tem culpa Travou, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapar e alguns de carinho Mas seu fetiche é pra mim E já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já no dia cê gosta tanto de rua, pega só as coisas e faza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Tô terminando com você e com as mentiras que cê faz Last Ups do Agro Só um baixinho pra não acordar o papai dela Ele nem imagina o que a princesa dele é capaz de fazer E Pandora, escândalo pelo corpo todo E olha com quem a parte da cidade foi se envolver Com quem a parte da cidade foi se envolver E pra você não esquecer Esse corpinho tem que aguentar dançar essa ainda? Vai lá! A oposição, cheirosão, de batona, de couro Ela se apaixonou pelo jeito que eu mordo o pescoço Tô boizão, cheirosão, de cordão, de ouro Ela se apaixonou Entra na descenda, vai me surpreende Mostra o que cê faz e eu te levo ao céu Deixa tudo inrópio, melhor ninguém descobre Ela se amarra no playboy chapéu Entra na descenda, vai me surpreende Mostra o que cê faz e eu te levo ao céu Deixa tudo inrópio, melhor ninguém descobre Ela se amarra no playboy chapéu É só um baixinho pra não acordar o papai dela Ele nem imagina o que a princesa dele é capaz de fazer E Pandora, escandal pelo corpo todo E olha com quem a partir da cidade foi se envolver Com quem a partir da cidade foi se envolver E pra você não esquecer DJ Robson Caetano Do boizão, cheirosão, de cordão, de ouro Ela se apaixonou pelo jeito que eu mordo o pescoço Do boizão, cheirosão, de batom, de couro Ela se apaixonou Entra na descenda, vai me surpreende Mostra o que cê faz, que eu te levo ao céu Deixa tudo em off, o melhor ninguém descobre Ela se amarra no playboy chapéu Entra na descenda, vai me surpreende Mostra o que cê faz, que eu te levo ao céu Deixa tudo em off, o melhor ninguém descobre Ela se amarra no playboy chapéu REC, 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 REC Cabeça de gado, nós tem mais de mil, corre prova de laço em todo o Brasil. Se crede ligando, tem crédito viu, nós vive a série que você assistiu, tipo Yellowstone. Mas tem caminhonete, tem fazenda, usa camisa da Tome, 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 tipo Yellowstone. Nós tem cavalo, chapéu caro e usa camisa da Tome, 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 tipo Yellowstone. DJ Robson Caetano, o Brasil para e a roceta pega. Cabeça de gado, nós tem mais de mil, corre prova de laço em todo o Brasil. Se crede ligando, tem crédito viu, nós vive a série que você assistiu, tipo Yellowstone. Mas tem caminhonete, tem fazenda e usa camisa da Tome, 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 Tome. Tome, 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 tipo Yellowstone. Nós tem caminhonete, tem fazenda e usa camisa da Tome, Tome, Tome. Tome, 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 tipo Yellowstone. Pecuária, Oliveira Padilha, Sunstops do Agro Eu não te ligo, mas também não deixe o seu contato bloqueado Seu nome, o verdinho na tela, o dedo coça pra arrastar pro lado Alô, você me fez sofrer, mas deu saudade do que a gente faz Não é porque a gente parou que eu vou parar de ouvir os seus Ai, não para, vai Voltar eu não volto, mas deixa você dar uma voltinha Língua, sua boca descendo, fazendo meu corpo de balinha docinha Voltar eu não volto, mas deixa você dar umas voltinha Língua, sua boca descendo, fazendo meu corpo de balinha docinha Eu não te amo mais, eu amo as suas movimentadinhas Eu não te amo mais, eu amo as suas movimentadinhas Eu não te ligo, mas também não deixe o seu contato bloqueado Seu nome, o verdinho na tela, o dedo coça pra arrastar pro lado Alô, você me fez sofrer, mas deu saudade do que a gente faz Não é porque a gente parou que eu vou parar de ouvir os seus Ai, não para, vai Voltar eu não volto, mas deixa você dar uma voltinha Língua, sua boca descendo, fazendo meu corpo de balinha docinha Voltar eu não volto, mas deixa você dar umas voltinha Língua, sua boca descendo, fazendo meu corpo de balinha docinha Eu não te amo mais, eu amo as suas movimentadinhas Eu não te amo mais, eu amo as suas movimentadinhas E Goiânia, Estela, Ana, Prado e Cleberica, Ana Sempre tem um que conhece outro, que conhece alguém, que conhece eu Me fala se tinha ou não tinha, fez pedra de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí, o que chegou pra mim É, nem precisa se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou Viva Lins, vem, vem Ajeita na praia, lança boiada Será melhor eu vacilou, porque cê sabe Aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui, porque não posso Para por aí, o que chegou pra mim É, nem precisa se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou ao fim E vai ser demoral E se for o assunto Só não pegou, não vacilou, porque cê sabe Que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo E vai ser demoral Será melhor eu vacilou, porque cê sabe Que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Vai ser demoral Será melhor eu vacilou, porque cê sabe Que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo